Oi, gente! Eu sou Raquel Lacerda, da Sua Casa Digital, e hoje a gente está aqui, ó. Barra da Tijuca, condomínio Quintas do Rio. Uma delícia, tá? Fica aqui nessa região de Alphaville. É um condomínio já consolidado e que tem todo o seu charme. Vou mostrar pra vocês essa casa. Gosto muito desse tipo de arquitetura, porque ela conversa o estilo clássico com o estilo contemporâneo. 540 metros de área construída, terreno de 600, 4 suítes e vambora pro vídeo! 540 metros de área construída, terreno de 500 metros de área construída. 540 metros de área construída, terreno de 500 metros de área construída. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal